Quantas escolhas Espalhadas pelo chão Muitos que andam Sem saber aonde vão Vai no teu rumo Os sinais te ajudarão Rumo das flores Onde nasce o perdão Iê, vou pela sombra E tenho livre as minhas mãos Iê, rumo das flores Onde mora a imensinão Música As memórias De onde andei Sei que é preciso Ser menino E ser rei Dias difíceis Me fizeram O que eu sou Sou pequenina Mas sabendo Aonde eu vou Iê, vou pela sombra E tenho livre as minhas mãos Iê, rumo das flores Onde mora a imensinão Iê, rumo das flores Onde mora a imensinão Música Iê, rumo das flores Asimbra Música Super